A doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ler lá em Isaías, capítulo 40, versículo 28, quando diz, Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Deus não se cansa. Deus não vai se enfadar nunca, porque isto é incompatível com a sua natureza. Agora, como entender o que está lá em Gênesis 2 e 2, quando diz que Deus descansou? Se descansou, é porque estava cansado. Será que isso é verdade? Eu quero antes afirmar que nós não podemos tirar nenhuma conclusão da Bíblia a partir de um texto. Porque um texto ou uma palavra, às vezes está desassociada com o seu contexto. Todas as explicações, todas as conclusões, precisam ser tiradas a partir do contexto. Em Isaías 40, 28, está mostrando a natureza de Deus, o poder de Deus, a soberania de Deus, o atributo de Deus. Agora, como explicar Gênesis 2 e 2? É um outro contexto. Porque realmente as palavras aqui são até diferentes. É bom frisar. Quando a gente olha lá no original, está aqui na minha Bíblia, no original, quando ele diz que descansou, Senhor Deus, no sétimo dia. Aqui está falando de uma conclusão da obra. A palavra aqui, Shebot, que é descansar, da onde derivou-se Shabat, Shabat, nome dado ao sábado, sábado vem de Shabat, Shabat é descanso, mas esse descanso aí refere-se à conclusão da obra, como está aqui. Ele terminou e descansou. Está aqui na minha Bíblia, lá no original. Aqui está mostrando que Deus descansou depois que terminou a sua obra. Então, esse descansar aí, não é descansar porque estava cansado. É descansar por ter terminado um serviço. É a conclusão da obra. É ter finalizado aquilo que ele estava fazendo. É diferente lá de Isaías, capítulo 40, versículo 28. Porque aqui explica a natureza de Deus. E em Gênesis 2 e 2, está explicando que Deus terminou uma obra, concluiu um serviço. Amém? Espero que você tenha entendido. E a partir do momento, a partir de então, todas as vezes que você for estudar um texto bíblico, analisa tudo, contexto, lê tudo. Você vai extrair a essência para não tirar uma conclusão de uma palavra ou de uma frase. Deus vos abençoe e até o próximo vídeo. E não esquece, deixa teu like. Shalom.